Oi gente preparados para mais um bate-papo hoje vai ser bem interessante a gente vai parar na cozinha a cozinha sem dúvida foi algo que mudou muito nessa pandemia a necessidade de ficar em casa de diminuir a exposição até pedir refeições fora o home office também tudo contribuiu para que as pessoas começassem a dedicar mais tempo para fazer suas refeições para comer em família testar receitas aprender é um caminho sem volta porque se apaixonar pela culinária é muito fácil e hoje a gente conversa com expert no assunto o chefe Vitor Mozinho um prazer receber o senhor aqui é um prazer estar aqui muito obrigado pelo convite e é um prazer também entrar na casa aí dos telespectadores né que estão assistindo a gente fazer é legal mesmo me conta como é que começou esse interesse assim pela cozinha né pela culinária na verdade é eu sou engenheiro sou engenheiro civil e de produção e e trabalho nessa área de engenharia realmente é mas o interesse pela gastronomia começou dentro de casa minha família sempre gostou muito de cozinhar a gente comeu sempre comeu muito bem em casa e os pratos sempre foram muito bem elaborados eu tenho uma mãe que cozinha divinamente bem e faz sobremesas coisas maravilhosas e tem um pai que adora se meter na cozinha fingir que cozinha e aí nesse cenário a gente sempre tava cozinhando e preparando alguma coisa e eu comecei a me interessar depois da adolescência como no início da fase adulta e fui atrás de fazer um curso de culinária japonesa na época tinha bastante rodízio de sushi eu gostava de pô eu quero aprender a fazer isso como é que se faz e aí foi mais ou menos como eu entrei mas fiz muito prato ruim muita macarronada pesada dura com os amigos então tá bom mas quem foi assim inspiração teve alguém que te inspirou tu reconhece assim alguém é realmente em casa por ter esse ambiente eu acho que o que o ambiente familiar sempre girou em torno de de comida até hoje a gente vive é para se programar para o final de semana para o que a gente vai fazer e o que é que vai comprar e o que é que vai cozinhar então é realmente eu acho que a inspiração a inspiração sempre foi na família né não nesse momento familiar é bem especial né eu acho que tem memória muito boa é isso isso são memórias maravilhosas e de viagens nem família aí e momento dentro da cozinha dentro do do da casa de gravatar da fazenda no campo da família então tem muita memória e muito afeto realmente em relação à comida em relação a a a mesa né não é só não é só a comida mas é realmente um ciclo que importa né e você como pai como é que você insere esse todo esse movimento em casa também pois é hoje em dia a gente tem uma dificuldade que não pode mais um monte de ingredientes não pode açúcar não pode sal não pode gordura não pode e aí para quem gosta de cozinhar e quem quer fazer um prato maravilhoso para filha fica meio limitado ela agora está com três anos já comi de tudo mas com três anos já está liberando um monte de coisa tá tá já já está praticamente tudo liberado mas a gente realmente segue uma 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 dieta mais restrita com ela é por outro lado é uma criança que nasceu da família certa porque ela adora comer e vive na cozinha comigo me ajudando nos preparos sempre sempre convido e é o que ela realmente adora fazer tá sempre na cozinha seu seu encosto no fogão ela puxa a cadeirinha dela coloca do lado sobe e quer ver o que eu tô fazendo que bater ovo é é uma figurinha e adora que eu ficava aí vai me dar mais trabalho eu vou ter que ficar limpando eu ficava sinceramente hoje eu digo não devia ter feito diferente mas é não dá um trabalhinho que eu faço mas é legal né eu gosto muito fazer massa em casa então eu faço macarrão eu faço pão e aí ela adora também né porque faz a massinha que mexe e aí o que eu faço eu separo um pedacinho da massinha e aí eu vou fazendo na minha ela vai fazendo na dela tem que fazer igual e aí a bagunça não é tanta e ela acaba ajudando depois eu junto tudo legal no teu instagram você fala muito de cozinha afetiva né eu queria saber você traz receita pra família é muito pra não sei não sei não sei se seria pra assim ah vou ficar divulgando receita mas é mais pra família mesmo pra fazer uma troca né é não exato o que eu penso e a vertente de gastronomia que eu quero na verdade eu sou um amador e eu gosto de cozinhar em casa é não tenho a intenção pelo menos agora de trabalhar em gastronomia outra botei um restaurante ou realmente seguir profissionalmente na área como não é minha intenção seguir nessa área a intenção é realmente tá em casa cozinhando então o meu instagram foi uma forma de compartilhar uma paixão que eu tenho né um hobby e e até tem outras pessoas participando na minha casa porque eu recebo dica é eu tô sempre recebendo perguntas e como é o que eu me interessa bastante a gente faz uma pergunta que eu não sei então eu vou atrás de pesquisar de entender mais de aprender mais e tô sempre aprendendo é coisas novas e coisas que eu realmente gosto e tem alguma importância tá fazendo esse esse trabalho de talento pois é pra mim uma diversão no final das contas o instagram virou um grande hobby eu tô sempre conversando sobre comida que é algo que eu adoro e tem algum prato assim da infância que tu lembra com um carinho mais especial alguma coisa aí tem a torta crisps que é uma torta que minha mãe inventou desenvolveu e é um prato que eu adoro e aí todo ano no meu aniversário tem que ter torta crisps é é o prato do meu aniversário todo ano no aniversário eu ganho de presente essa torta crisps hoje minha esposa aprendeu a fazer mas também é só para o aniversário não pode comer o ano todo não se não enjoa é um prato que eu tenho muito afeto assim e em relação à pandemia você acha que as pessoas terminaram indo realmente mais para a cozinha você percebeu alguma movimentação nesse sentido é eu acho que 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 houve no início da pandemia uma procura assim um boom né de de todo mundo fazendo receita mostrando que tava cozinhando inclusive surgiu muita coisa engraçada também né tem vários chefes da pandemia fazendo muita besteira eu inclusive da quarentena inclusive participei a gente fez um peixe em casa eu vi uma cioba maravilhosa um peixe super fresco grandão e aí meu pai simplesmente esqueceu o peixe no forno a gente comeu um pedaço do peixe e ele esqueceu o peixe no forno o peixe ficou totalmente carbonizado só ficou a espinha parecia um fóssil de peixe assim e eu mandei lá pros chefes da quarentena e realmente eu acho que com a quarentena com a pandemia o interesse em cozinhar em casa aumentou muita gente tá cozinhando muita gente tá procurando e muita gente tá fazendo pratos mais rebuscados coisas mais finas né comida de restaurante é em casa ficar em casa a gente não tinha aquela pressa do dia a dia né tem ficar em casa e a gente foi muita gente eu vejo que muita gente se interessou e começou a curtir mais minha paixão já é mais antiga né não veio de pandemia não veio da pandemia quem não sabe cozinha nada que não tem ideia tipo eu assim que conselho você daria para essas pessoas que para começar direitinho eu acho que é sempre interessante procurar que tem vários cursos e agora tem cursos online eu acho que tem uma facilidade aí né tem tanto curso rápido de uma manhã uma tarde e aí procura alguma coisa que goste de comer bastante que vai lhe interessar aprender e vai fazer um curso de molho massa italiana todo mundo gosta e é o que é fácil relativamente fácil de aprender e você aprende um prato ali se especializa naquele um prato e vai arrasar na cozinha com certeza fácil de cada vez a gente ficou por aqui encerrando a conversa eu queria te agradecer muito obrigado pelo convite acho que fica na conversa mais é que é a experiência né da coisa toda não é a vou fazer prato você experta em alguma coisa a ideia realmente é experimentar né e não só a comida eu acho que o que é mais importante a gente tá estar com as pessoas que a gente gosta e a comida é só uma liga ali para que a gente se reúna e se divirta muito obrigada acho que o recado foi dado que o que importa realmente é a experiência né bacana adorei nossa conversa eu queria te dar uma lembrança nossa muito obrigado e depois eu perreio mais se a gente quiser mais conversar sobre tudo vamos conversar tem muito assunto ainda com certeza brigadão mesmo eu que agradeço é isso espero que vocês também tenham curtido e a gente se vê na próxima quarta-feira até mais e aí 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 A CIDADE NO BRASIL